E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Rimasulo HD. Rimasulo HD. Rimasulo HD. Rimasulo HD. Rimasulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Rimasulo HD. 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 E foi jogar no Flamengo Não falei do jogador, tá ligado, é sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador Aê, sinceramente, rima, mano, é puro enfeite No campo não sou guerreiro, meu nome é Emerson Schick Uma sala de bala gel, Raul Eu falei até do Magrim, mas cê sabe que agora sai da tumba Hoje no Barreto vai ser só pumba lá pumba Cê entende? Agora eu vou chegando bem E a cada verso, mano, eu faço o que que convém Não puxa o olhar não, pumba lá, pumba é o som Quem não conhece, mano, sabe que não tem o dom Você é o Barreto, agora eu logo vejo Faz do Caco Bruno e muda pro Sertanejo Aê, cê tá vendo como é que faz? Cê tá ligado, mano, que agora eu sou sagaz Porque eu vi no interior, cê é o Barreto, não esparro Eu sou profissional em rabio na pista de barro Cê entende? Então vem logo aqui, moleque E a cada verso, mano, eu vou fazendo nessa pack Por isso, cê vai tentar subir mais riquista No barro que cê afunda, eu sou areia movediça A minha rima é o prato principal E quando você rima, você toca sobremesa Sabe por que cê vai tomar o pau? Porque você falou que pra não apanhar a bomba de baixo da mesa A diferença entre você, cê não sustenta Cê não faz rima, então cê ausenta Você entenda, culpa debaixo da mesa Pois eu sou a licente daquilo que se alimenta Só me sentindo, é desse jeito Eu faço rima, tiro no seu peito A rima boa continua Você vai estar ali no barro E não vai andar na minha rua Que você vai entender? Como que eu rimo ali aqui, cê vai perder? Sabe por que eu sou MC? Eu rimo, eles fazem ou, sem rima eles fazem ir Você entendeu? Vai ficar no pranto Igual a Maísa Pequena, legal, adolescente, nem canto Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sou o HDK O HDK Tchau.